Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre petróleo. Vamos descobrir mais sobre esse importantíssimo elemento do mundo moderno? Antes de começarmos, vou te fazer aqui um clássico convite. Se você está assistindo essa videoaula, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas notificações. Vamos lá? Pessoal, petróleo. Não tem como a gente pensar na sociedade moderna sem considerarmos a importância desse recurso natural, que se tornou uma das principais matérias-primas industriais do mundo e, hoje, a fonte energética mais importante do planeta. Todos nós dependemos do petróleo, direto ou indiretamente. Ele está, então, em vários produtos que nós consumimos, além, evidentemente, de gerar energia elétrica, de fazer muitos veículos, a maior parte dos veículos do mundo se locomoverem. Enfim, se há um recurso importante no mundo, é o petróleo. Agora, o petróleo é um recurso natural, claro, se distribui de maneira irregular pela superfície terrestre, é um líquido oleoso, de cores variadas, com cheiro característico, é menos denso do que a água e altamente inflamável, é bom que a gente considere, com formação básica nos hidrocarbonetos. É um recurso orgânico, portanto. E um aspecto do petróleo que eu, particularmente, acho muito interessante é a variação de cor. O petróleo varia desde o incolor ao marrom claro, passando aí pelo marrom escuro, preto. Alguns são mais esverdeados, enfim. Ele não segue bem um padrão de coloração, embora, eu tenho certeza, assim como eu, você também muitas vezes imagina o petróleo apenas como aquele líquido viscoso preto. Bom, pessoal, e das mais diversas teorias acerca da formação, da origem do petróleo, a mais aceita é que ele é, portanto, fruto de um processo de decomposição muito lento de seres vivos lá no passado geológico. Existem reservas petrolíferas de todas as idades, já foram identificadas reservas que têm entre 10 e 500 milhões de anos de idade, imagina. Seu processo de formação, então, é muito lento. Ele acompanha aquilo que a gente chama de tempo geológico. E é justamente por conta dessa lentidão no processo de formação que nós podemos afirmar, sim, que o petróleo é um recurso não renovável. Aí, olha só, diferente do que muita gente pensa, o petróleo não é encontrado na natureza, no subsolo da crosta, em grandes piscinas ou em grandes lagos, não. Esse recurso é encontrado impregnado em rochas, normalmente muito porosas. Então, as grandes reservas de petróleo, elas não são nada parecidas com grandes quantidades de petróleo concentradas num lugar só. Um exemplo legal que a gente pode usar é que essas rochas que concentram o petróleo, elas estão muito mais para uma esponja cheia desse recurso do que para uma piscina. Pessoal, e a utilização do petróleo é muito antiga. Há registros aí de 4 mil anos antes de Cristo em que o petróleo, lá no Oriente Médio, onde ele é mais aflorado, mais próximo à superfície, ele já era utilizado. Já encontrava ali naquelas sociedades antigas uma importância muito grande, especialmente para a iluminação, iluminação pública e também para a pavimentação das estradas. Bom, mas foi no contexto da Segunda Revolução Industrial que esse recurso vai se tornar tão importante para o mundo. Então, a partir da Segunda Revolução Industrial, especialmente a partir do século XX, o petróleo assume seu status, não só de recurso energético muito importante, mas também como uma matéria-prima industrial fundamental e um elemento de geopolítica. Ele acabou se tornando um recurso estratégico. Tudo isso porque a utilização maciça, a produção de energia elétrica, a movimentação dos motores à combustão e, como eu já disse, na transformação desse recurso em matéria-prima industrial, esses elementos todos juntos vão ser muito crescentes ao longo do século XX. Então, é no século XX que o petróleo, além de produzir eletricidade, ele vai produzir também os seus derivados, a gasolina, o óleo diesel, o combustível para as aeronaves, querosene, gás de cozinha. Ele vai ser transformado em plásticos, em espumas e em diversos outros elementos industriais que nós consumimos diariamente e muitas vezes nem sabemos e tem petróleo na sua composição. Bom, e naturalmente, à medida que o mundo vai usando mais petróleo, os países vão ficando mais dependentes dele. Agora, lembra que eu falei no começo do vídeo que esse recurso não se distribui de forma regular pela superfície? Aí é que está a questão. É nesse ponto que o petróleo se transforma num elemento estratégico de geopolítica. Porque, basicamente, o que acontece no mundo é o seguinte. Todos os países precisam de petróleo, mas nem todos têm. Então, ele passa a ser, ainda no século XX, uma mercadoria muito importante no comércio mundial. Ele passa a ser ali um elemento estratégico de países que, muitas vezes, têm grandes reservas, vendendo para países que não têm tantas reservas ou precisam muito deste recurso. E é nesse contexto, queridos, que as grandes corporações petrolíferas e também instituições como a OPEP, inclusive eu vou até deixar disponível aqui para vocês uma nossa videoaula sobre a OPEP, depois que você terminar essa, você assista para você entender melhor. Essas instituições, elas surgem e ganham poder. Então, não são apenas empresas e instituições que lidam com o comércio de uma mercadoria. São empresas e instituições que acabam movimentando com a política mundial. Bom, e o Brasil? Nós estamos aí entre os 10 países que mais produzem petróleo no mundo. E essa é uma produção relativamente recente. Isso porque até a primeira metade do século XX, nós vamos observar o Brasil sendo um total dependente do petróleo estrangeiro. As primeiras perfurações no nosso território, muito pequenas, elas vão acontecer somente a partir da década de 1930. Agora, o ano de 1953, ele marca uma virada nessa questão envolvendo o Brasil, que é a criação da Petrobras. O governo de Getúlio Vargas, dentro daquele momento extremamente nacionalista, baseado, inclusive, na campanha, na famosa campanha de O Petróleo é Nosso, a empresa brasileira foi criada no sentido de ser detentora de um monopólio. Portanto, a pesquisa, a exploração do petróleo, o transporte do óleo bruto e o refino são atividades fundamentais no processo de produção desse recurso e eles só podiam ser feitos no Brasil pela Petrobras a partir de 1953. Bom, pessoal, em 1997, houve também uma grande virada no setor petrolífero do Brasil e isso tem a ver com a privatização da Petrobras. Você já deve ter estudado sobre isso. Na verdade, a empresa foi parcialmente privatizada e isso significa que a partir desse ano, 1997, o mercado brasileiro de petróleo também passa a contar com capital estrangeiro, sendo assim até os dias de hoje. Bom, e se nós analisarmos o histórico do petróleo como elemento estratégico da política, da geopolítica mundial, nós podemos pontuar aqui também algumas crises envolvendo diretamente esse recurso. Em 1973, uma grande elevação do preço do barril do petróleo em função de uma crise envolvendo os povos árabes e israelenses, aquele conflito chamado Conflito do Yom Kippur, foi a primeira crise mundial do petróleo. Em 1979, a segunda crise do petróleo, dessa vez os preços explodem no mercado internacional, basicamente como reflexo de uma crise ocorrendo ali no Irã, mas que acabou envolvendo outros países do Oriente Médio, a chamada Revolução Islâmica no Irã. Em 1991, nós vamos ver outra crise mundial, dessa vez desencadeada por conta da Guerra do Golfo Pérsico. E em 2022, uma escalada nos preços do barril já refletem aí os desdobramentos da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia. Bom, pessoal, esse recurso, petróleo, que é tão importante para a sociedade moderna, é um recurso que também merece algumas críticas. Como combustível fóssil, esse elemento é altamente poluente em basicamente todas as etapas da sua produção. O mundo sabe, hoje em 2022, que nós temos de encontrar substitutos que sejam renováveis, que sejam mais baratos e que não sejam tão agressivos ao meio ambiente. O petróleo, em sua larga utilização, está diretamente ligado à questão do aquecimento global, diretamente ligado, portanto, em relação às mudanças climáticas. Depender desse recurso no século XXI não é um bom negócio, nem economicamente e nem ambientalmente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E antes de ir embora, você já sabe, né? Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e, claro, acesse também as redes sociais do Brasil Esporte. Tchau, tchau!